Ó, o primeiro aqui mede 10 centímetros, pra fazer o primeiro laço, e o segundo mede 13 centímetros. Aí, vem aqui com a costura. Faça a costura. E a segunda costura. Uma fitinha, isso aqui é uma fita de veludo normal. Aí, você abre, assim. Abre, costura na costura, ó. Elas vão ficar bem juntinhas aqui, ó. Assim. E aí, você abre a primeira. Se já quiser colar aqui a primeira, pode ser feito tanto na máquina, como colado. Essa primeira aqui, ó, é você vir e fazer uma costurinha nela aqui, ó, pra ficar mais fina. Bem no meio da costura. E vem e passa uma costurinha. Aí, você mede aqui, ó, o meio do segundo laço. Pra gente poder colar. Que, no caso, não vai aparecer a costura. Aí, a gente coloca essa cola aqui, ó, que é de próprio tecido mesmo. Passa a cola assim, ó. E... Cola bem o meio certinho, pra ela ficar com as pontas iguais, né? Dos dois lados. Aí. Com as duas pontas ficarem iguais. Com as duas pontas ficarem iguais. Com as duas pontas ficarem iguais. Com as duas pontas ficarem iguais.